Peço licença, meu nome é Dudu Fogo Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Fogo Baludo, vou me apresentar pra tu Fogo Baludo, Fogo Baludo, Fogo Baludo Usando gold, se eu te der, logo toma De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, logo toma Toma Crazy, toma Toma Crazy, toma Toma Crazy, toma